Olá, eu sou a Fernanda Estima, estamos começando mais uma edição da TVPT, hoje dia 21 de maio. E hoje nós estamos num momento especial aqui no lançamento do caderno CODAS, que é um periódico científico vinculado à maestria Estado-Governo e políticas públicas, que é o curso organizado em parceria pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e pela Fundação Perseu Abrão. Estão aqui conosco hoje para fazer essa conversa, que vai ter como tema central o lançamento da revista e o pensamento crítico como resistência na América Latina hoje, a Patrícia Valim, que é professora da UFBA, especialista em história do Brasil colonial, Marilane Teixeira, pesquisadora do CESIT da Unicamp, assessora sindical e professora da Flaxo, Sebastião Velasco, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do programa Santiago Dantas, de pós-graduação em Relações Internacionais, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e William Ozaki, professor da Escola de Sociologia e Política. Boa tarde a vocês todos, obrigada pela presença, é um prazer conversar com vocês. Como todos aqui fazem parte do Conselho Editorial do Caderno Codas, eu gostaria que vocês comentassem aqui para a nossa audiência como que foi pensada essa revista e qual a proposta dela. Bom, o Caderno Codas, ele se inscreve num esforço coletivo que nós fizemos na Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, de organizar um conjunto de iniciativas que se propõem a construir um espaço de reflexão, de debate, de estudos, de pesquisas, e que desagou em primeiro lugar na construção de um curso de maestria, que foi coordenado originalmente pelo Gustavo Codas e que se chama Estado-Governo e Políticas Públicas. Naquele momento, a nossa construção caminhava para um sentido de programatizar uma questão que a direção da Fundação Perseu Abramo de então e o próprio Gustavo Codas entendiam como fundamental de se tratar que era uma lacuna no pensamento brasileiro, em particular, mas que pode se estender, em certa medida, ao pensamento latino-americano, que era um certo déficit de reflexão sobre a questão do Estado, em particular no caso do Brasil. Nós identificávamos que, em função da experiência histórica do último período, no debate do campo progressista sobre esse assunto, quando se fala em Estado, muitas vezes se reduzia esse assunto aos problemas relacionados ao governo, e quando se fala em governo, muitas vezes se circunscrevia isso estritamente à arena das políticas públicas. E o que nós queríamos era recuperar exatamente essa dimensão que está presente na origem do pensamento crítico latino-americano, para que pudéssemos enfrentar os desafios postos no tempo presente. Isso desagou, como eu disse, no curso de mestrado, e por uma oportuna iniciativa da equipe que organiza essa frente de formação intelectual e política, se desenhou a proposta de construção do caderno CODAS. Nós achamos que era oportuno a construção desse espaço, que pudesse dar vazão para as nossas reflexões, há um só tempo de natureza acadêmica, mas com intencionalidades também políticas, e nada mais justo do que fazer uma homenagem ao Gustavo CODAS, que foi um dos idealizadores e um dos responsáveis por essa iniciativa. E a palavra CODAS, além de traduzir o sobrenome do nosso querido companheiro, também tem o sentido de ser aquela composição musical que ecoa sistematicamente ao final de uma música. E é um pouco assim que a gente entende que deve funcionar a reflexão crítica da América Latina e a nossa permanente lembrança do papel que o Gustavo CODAS teve nessa construção. Eu também não participei da formulação da revista, quer dizer, eu acompanhei a formulação da revista, não participei do projeto, das reuniões, nas primeiras reuniões, definindo as questões do caderno CODAS. Mas, a parte da minha, fiquei muito feliz de ser convidada, de um convite para compor o conselho editorial, e, inclusive, eu assino um ativo desse primeiro volume, sobretudo porque eu também dou aula no curso de maestria da Flaxo, e aí, a pensar essa origem do Estado, como é que esse Estado foi montado por e para um determinado setor, lá no início do século XV, é uma questão que era muito, eu discutia muito, eu conversava muito com CODAS, com o ZAP, muito, a gente se encontrou uma ou duas vezes, pessoalmente, mas essa era uma questão porque a gente tinha ali muito claro que havia um diagnóstico de que boa parte das análises do setor da esquerda brasileira partia, entende o Estado, entende um tipo do Estado a partir de 1930. Quando, em verdade, você tem Estados brasileiros, eles vão ser, há uma permanência estrutural, estruturante, porque aquele Estado, no começo do século XVI, fundado, sobretudo, com o regimento que chega a Tomé de Souza, ele é um Estado que tem suas estruturas muito na longa duração, duas delas principais é como é que você tem um setor, na época, setor dominante e hoje, classe dominante, que ocupa esse Estado, ocupa as estruturas internas até hoje. Eu pego, inclusive, no meu curso, eu cito, eu trabalho com uma família, como exemplo, que é uma família que chega aqui no território do Brasil, no século XVI, o Espírito de Cavalho e a Boqueque, eles chegam com o Tomé de Souza e eles estão, até hoje, ocupando o Estado brasileiro, e eles vão alternando os seus membros, essa família, ela vai oscilando entre a carreira jurídica e a carreira militar, quando não os dois. E eles, inclusive, um dos maiores estruturadores da nossa ditadura civil-militar foi ministro, fazia parte dessa família. Isso é uma questão. A outra questão muito estrutural e estruturante é pensar o escravismo, não só a escravidão, mas o escravismo, como se tem a escravidão sistêmica, estruturando, incendindo sobre todas as esferas da realidade dessas pessoas, da vida em sociedade, e organizando a nossa vida em sociedade. Antes como escravidão, hoje como racismo institucional. Pensar permanências e rupturas, eu acho que era um diálogo que eu tinha muito, tive muito com o Gustavo, que era alguém, deixou um legado imenso, tanto do ponto de vista das nossas conversas mesmo, ele era muito calmo, ele era muito sábio, como na formulação, acho que ele acabou, não sei se vocês concordam ou não, mas ele era meio superego, do D.I. Nacional do PT. Acho que houve, inclusive, perdemos muito, em vários níveis, com a morte dele, foi muito triste, inclusive quando ele veio a falecer, eu tinha acabado de fazer uma viagem para a Bolívia, a partir das coordenadas dele, ele era super relacionado na América Latina, do ponto de vista dos movimentos sociais, e ele me apresentou a Julieta Paredes, a Maria Galindo, então ele fez toda uma ponte, esse diálogo entre mim e elas, e foi muito interessante. Então a minha parte é meio pensar isso, enfim, enfim, pode ser, Fernanda? Posso começar? Vai. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, por estar participando desse momento, uma homenagem muito justa ao Gustavo Kodas, a pessoa com a qual tive a oportunidade de conviver longamente e ter desenvolvido um processo de aprendizado muito rico, me influenciou em vários aspectos, inclusive das minhas opções, do ponto de vista profissional e de militância política, e eu acho que o curso de maestria, do qual tem oportunidade também de ser professora, de orientar alunos, ele surge num momento muito importante, foi uma iniciativa muito, muito interessante da Fundação Percel Abramo, juntamente com a Flaxo, é um curso que permite desenvolver uma abordagem que supera uma visão tradicional de olhar os problemas brasileiros e os problemas na América Latina a partir de uma perspectiva do pensamento hegemônico, e traz para dentro da sala de aula, do curso, das próprias experiências de trabalhos, de dissertação abordagens importantes sobre o papel do Estado, o papel das políticas públicas, todo o debate sobre desenvolvimento na América Latina, as teorias da dependência, as relações com os movimentos sociais, com o movimento sindical, é um curso muito, muito importante e, inclusive, eu acho que ele tem que se aprofundar, ele tem que interagir cada vez mais com essa realidade da América Latina e o caderno foi com muita honra que eu recebi o convite para compor o conselho e, sem dúvida nenhuma, eu acho que o caderno, ele coroa um processo que se iniciou com o curso, e justamente o caderno é a expressão de tudo aquilo que, de certa forma, o Gustavo Kodas representava para nós, essa coisa da diversidade, o compromisso ético, o compromisso político, o rigor com as análises, a capacidade de olhar não só o nosso país como a América Latina com toda a sua diversidade, toda a sua riqueza, com olhar para o movimento feminista, olhar para o movimento social, movimento sindical, as diferentes etnias, raças, eu acho que essa proposta editorial da revista Caderno, ela é muito importante, muito necessária necessária no Brasil de hoje, na América Latina hoje, onde a gente vive um processo de disputa sobre os rumos da sociedade, sobre os rumos do desenvolvimento, sobre o projeto de igualdade, sobre um campo, sobre a democracia, inclusive, de forma tão importante, tão fundamental como estamos vivendo nesse momento. E o Gustavo é isso, porque eu conheci o Gustavo no começo dos anos 90, nós trabalhamos junto, quando eu vim morar em São Paulo, e nós trabalhamos juntos num projeto de coordenação nacional de um campo, de uma corrente sindical que naquele momento atuava dentro da CUT, que era a CUT pela base. O Gustavo é um grande quadro político, ele combinava uma paixão pelos livros e por discussões complexas, instigantes, com um profundo senso de realidade e de valorização das práticas sociais e cotidianas. Portanto, ele interagia com muita tranquilidade em diferentes ambientes, seja com os dirigentes, partidários, intelectuais e trabalhadores de base. Era um militante profundamente comprometido com as lutas em defesa da democracia, numa sociedade mais igual. o Gustavo era um revolucionário e é assim que ele via os movimentos de luta, de resistência na América Latina. Ele foi fundamental na aproximação por exemplo do movimento sindical brasileiro com os demais movimentos sindicais da América Latina. Ele defendia uma aliança prioritária com o movimento sindical latino-americano no momento em que o movimento sindical brasileiro estava mais voltado para o sindicalismo europeu. ele teve um papel decisivo na organização e condução por exemplo dos fóruns sociais, teve uma contribuição teórica muito importante para contribuir para compreender a dinâmica regional e o papel da esquerda na América Latina. Ele era muito perficaz, atento aos detalhes e apaixonado pelos livros, era um grande feminista, um grande aliado do movimento de mulheres na luta contra o patriarcado, o Gustavo teve uma presença muito importante em vários momentos, por exemplo, eu me lembro quando eu estava entrando no mestrado nos anos, metade dos anos 90 e foi dele que partiu uma sugestão de tema de pesquisa que eu inclusive levei adiante e concluí. Então, o Gustavo estava sempre muito atento para as coisas que muitas vezes elas só iriam se mostrar mais claramente lá na frente, mas o Gustavo não é, como se ele tivesse sempre um passo à frente. Então, ele foi muito decisivo na minha formação política, na minha forma de ver o movimento sindical, inclusive, de tratar o movimento sindical em toda a sua diversidade, em todas as suas especificidades e uma generosidade enorme para lidar com as diferenças e construir consensos importantes e necessários em determinados momentos políticos. Obrigada. Eu queria, antes do professor Sebastião falar, lembrar que, a partir de hoje, o caderno CODAS vai estar disponível para download na página da Fundação Perseu Abramo e, muito em breve, novos editais serão lançados com temas para que os interessados possam enviar artigos e as suas produções. Professor Sebastião, é a sua vez agora de falar sobre a revista CODAS. Muito boa tarde. Eu queria começar repetindo o que alguns que me precederam disseram. Eu não participei da elaboração do projeto da revista, recebi o convite para participar do seu conselho e aceitei imediatamente, muito honrado, não precisava de nada mais além do nome da revista para fazer isso. Gustavo CODAS, uma revista que começava, se projetava com essa homenagem a uma pessoa que eu conheci, vou dizer duas palavras a respeito do nosso relacionamento, e que se tornou muito rapidamente um amigo, um grande amigo. Eu me lembro quando recebi aqui, pouco depois do almoço, um telefonema de um coautor, organizador de um livro com ele, Direita, envolver, o André, meu sobrinho, que me ligou dizendo que o Gustavo não existia mais, tinha desaparecido. E foi uma comoção, uma comoção para mim, para ele também, o sentimento de perda de um grande amigo. Mas um grande amigo, muito especial, porque, e essa é outra coisa, agradecer, agradeço publicamente o convite para participar da revista, do Conselho da Revista, e para participar desse programa, que tem a dimensão de homenagem ao Gustavo Codas, mas, para mim, tem um benefício, um rendimento extraordinário, porque eu estou ouvindo pessoas que conviveram com o Gustavo muito mais do que eu, e o depoimento, os depoimentos que eu já ouvi até agora, enfim, me tocam profundamente. O meu contato com o Gustavo foi diferente. Em 2002, salvo engano da minha parte, o Gustavo ingressou no mestrado de Relações Internacionais Santiago Dantas, do qual fui fundador, sou professor, e lá nos encontramos logo no início do curso e depois ele nunca foi meu aluno, nunca tive a experiência de sala de aula com o Gustavo, mas eu acompanhei a elaboração do seu trabalho de mestrado, a sua dissertação de mestrado, e, enfim, eu digo acompanhei porque não foi mais do que isso, eu não o orientei no sentido forte da palavra porque o Gustavo quando ingressou no mestrado já era esse Gustavo que foi rapidamente, mas de forma muito precisa, descrito nas exposições anteriores. Era um quadro político, na época ele trabalhava na secretaria da CUT um quadro intelectual já formado e ele escolheu como tema de trabalho algo que tem tudo a ver com a sua vida, com a revista, com o pensamento crítico, porque ele escolheu como tema de dissertação de mestrado nada mais, nada menos do que uma questão de importância estratégica para os movimentos sociais e particularmente para o movimento sindical e operário, que é o tema da regulamentação, da regulação internacional das relações de trabalho. O movimento operário surge no século XIX como movimento internacional na luta pela jornada de oito horas de trabalho e a projeção das demandas sindicais no plano internacional faz parte da vida do movimento, da história dos movimentos de trabalhadores em todo o mundo. No entanto, a realidade é sempre contraditória, no entanto, como nesta economia que é por definição internacional, neste movimento que é de solidariedade internacional, as lutas acontecem em estados, porque essa economia é politicamente fragmentada em estados e em muitos aspectos a imposição de regras para as relações de trabalho favorecem economias, as economias dominantes em relação às dominadas. Então, como conjugar a defesa dos direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, evitar a armadilha de fazer nesses fóruns a política que era, naquela época, final dos anos 90, defendida pelos Estados Unidos e tal, contra a posição dos estados periféricos, quase todos os entes contra, esse era o tema da dissertação do Gustavo, que ele desenvolveu, enfim, e eu nunca entendi exatamente por que não foi publicada. Foi uma sugestão que eu fiz na época, no ano passado, e, enfim, repito aqui, é um trabalho curto, sintético, preciso e de uma utilidade enorme. Então, eu tive essa experiência, depois nos reencontramos na Fundação Perseu Abramo, tive o convite para organizar um livro e estabeleci como condição que ele participasse da organização do livro e foi absolutamente fundamental, porque era um livro que tinha como, enfim, principal referência à política no Brasil, mas no contexto latino-americano, nós não teríamos a menor possibilidade de concluir o projeto sem o concurso, os contatos, as relações que o Gustavo tinha e mobilizou para isso. Então, para mim, é uma honra e um grande prazer estar participando aqui desse, enfim, lançamento. Obrigada. William, de pensamento crítico, o Gustavo entendia bastante, né? Ele era um cara visto como muito crítico, assim, mas de um jeito diferenciado, talvez, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, porque, na verdade, isso era uma das razões de você estar conosco aqui, né? Que é a tua relação entre todos nós aqui, a mais pessoal com o Gustavo. Vai fazer um ano agora em agosto que nós o perdemos e foi realmente um baque forte. Bom, Fernanda, eu conheci o Gustavo depois de Marilane, de Sebastião, mas o convívio que nós tivemos nos últimos anos, você sabe porque acompanhou isso de perto da fundação, era muito próximo. nós trabalhávamos juntos na construção da área de conhecimento da Fundação Perseu Abramo, então, e a gente estreitou relações muito rapidamente, porque, como Patrícia, Sebastião e Marilane já disseram, o Gustavo, ele era uma figura em primeiro lugar que atuava como uma espécie de grande articulador de militantes e ideias. Pelo Gustavo circulavam as mais variadas figuras e os mais diversos pensamentos que mobilizavam o pensamento crítico latino-americano. o Gustavo era um revolucionário político, como disse a Marilane, não só nas ideias e na posição, mas na maneira como ele conduzia a sua vida. Ele era um intelectual orgânico, ele era um amigo extremamente generoso. ele foi para mim uma espécie de professor nesses anos que nós convivemos juntos, mas um professor mais importante do que aqueles que a gente encontra dentro da sala de aula, porque ele era um professor de vida. Nós compartilhávamos dois interesses intelectuais em comum, um diz respeito a esse próprio mote que a gente tentou incorporar tanto no curso quanto na revista que a Patrícia ressalta do ponto de vista histórico, que era a preocupação com a questão do Estado e como o Estado se coloca como um tema problemático no campo da esquerda. E tinha um outro tema em comum que nos aproximou nesse período que era, curiosamente, o tema da energia. O Gustavo estava desenvolvendo a tese de doutorado dele sobre energia elétrica, e Itaipu, enquanto eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado sobre o pré-sal e a Petrobras. Então, nós tínhamos trocas específicas sobre os nossos assuntos de interesse e, a partir daí, a gente desenvolveu uma relação muito próxima. O Gustavo sempre foi uma pessoa muito reservada. Apesar de ser um grande articulador, o Gustavo gostava do diálogo mais do que dos encontros com grandes grupos. Ele estabelecia múltiplos diálogos simultaneamente com muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu tive a sorte e a oportunidade de ser uma dessas pessoas. E digo isso porque no período que nós convivemos na fundação, eu também, talvez de uma forma diferente, mas, assim como o Gustavo, também sou muito reservado, mas o Gustavo era a única pessoa com quem eu conversava todos os dias nos últimos anos. A gente sempre se falava. E a gente tinha uma brincadeira entre nós, porque sempre que eu tinha alguma dúvida sobre algum assunto, o Gustavo tinha alguma indicação bibliográfica para dar, tinha algum texto para sugerir, tinha alguma ideia para compartilhar. e quando a gente precisava discutir algum tema da América Latina, eu escrevia para ele, ligava para ele, e ele falava assim, Gustavo, o que eu estou pensando sobre a América Latina? E aí a gente conversava e ele generosamente também respondia essa brincadeira. Quando a gente começou a discutir as questões da onda autoritária, neofascista, ou seja lá o nome mais adequado que se tenha para esse fenômeno que foi no Brasil a ascensão do bolsonarismo, o bolsonarismo ele replicava comigo, ele me escrevia e falava Willian, o que eu estou pensando sobre o bolsonarismo? E a gente tinha essa troca muito intensa. E a coisa mais importante que eu guardo dessa convivência com o Gustavo, além da profunda ausência que permanece nesse intervalo de quase um ano, como você lembrou, Fernanda, muita coisa aconteceu na conjuntura brasileira, latino-americana. Eu sempre me flagro quando estou tentando interpretar alguma coisa que eu tenho muita dificuldade nessa conjuntura e fazendo silenciosamente a pergunta o que o Gustavo diria sobre isso. sempre que me faz essa pergunta eu imediatamente lembro que provavelmente o que ele diria sobre a maior parte dessas coisas que estão acontecendo e eu acho que esse é o motor do pensamento crítico do Gustavo e é aquilo que ele herda do pensamento crítico latino-americano é a nossa intensa necessidade de saber antes de querer dar as respostas, fazer as perguntas certas. O Gustavo, antes de mais nada, foi uma pessoa que me ensinou a fazer perguntas mesmo sem encontrar respostas e às vezes até porque a ausência de respostas traduziu uma posição teórica e política dele que era tentar sempre olhar para os grandes movimentos estruturais de transformação sem nunca se esquecer do imponderável e das indeterminações onde moram as contradições que abrem possibilidades de transformação e de eclosão de uma revolução. Então, é isso que eu vou guardar, é isso que eu guardo do Gustavo. eu acho que são muitas, né, várias lembranças aqui, parte de nós conviveu muito com ele desde os anos 90, realmente, muitas histórias. Bom, gente, feita essa conversa inicial, era importante a gente falar do Gustavo, lembrar o motivo da gente estar aqui, né, muita coisa aconteceu em função das ações e das articulações do Gustavo nesse último período e realmente é uma grande dúvida o que ele diria sobre tudo isso que a gente está vivendo, né, mas, enfim, vamos ficar nas especulações do que seriam as respostas possíveis do Gustavo. O que a gente gostaria é que vocês, agora, então, a gente fosse ao ponto central da revista e do curso como um todo, né, que é o pensamento crítico na América Latina. Eu gostaria que os professores e as professoras aqui fizessem uma microaula para a nossa audiência sobre esse tema que é complexo, a gente sabe, é pouco tempo para abordar todo o tamanho desse assunto, mas vocês podem introduzir e as pessoas vão ficar bastante interessadas a partir disso, vão baixar a nossa revista, vão fazer uma boa leitura e vão poder ajudar a gente nessa construção desse tema, né? Começamos com a Marilane? Muito bem, Fernanda. Bom, então, eu começaria, né, primeiro, por destacar que o pensamento crítico, ele se constitui em leituras inovadoras, em diferentes âmbitos, né, da esfera da sociedade que rompe com a tradição do pensamento único e traz novas abordagens teóricas. Vou dar um exemplo concreto, porque é da minha área de pesquisa, eu sou economista, exemplo da Cepal e todo o debate sobre a teoria da dependência, centro e periferia que se estabeleceu nos anos 50. mas acredito que a crítica ao neoliberalismo e, sobretudo, a denúncia das ditaduras, conforme um campo de pensamento crítico muito importante para o debate da democracia, um debate, inclusive, fundamental para a nossa região. Eu não estou falando só do período dos anos duros da ditadura, mas estou falando de hoje, do processo que nós estamos vivendo, da crise, como a nossa democracia vai, em alguns momentos, resvalando para um caminho de quase autoritarismo, enquanto é importante retomar e recuperar o pensamento crítico. Mas também ela tem uma relevância muito grande em outros aspectos do pensamento crítico. Todo o debate da soberania nacional, por exemplo, frente ao avanço das grandes corporações multinacionais, da exploração dos recursos naturais abundantes em nossos territórios, que se contrapõe à pobreza, à desigualdade que geram. O desenvolvimento regional tão importante e necessário se contrapõe à inserção passiva no comércio internacional, nas relações econômicas e comerciais bilaterais na lógica da globalização, a preservação dos direitos, dos direitos em contraposição aos movimentos de reforma trabalhista, da previdência social, o próprio direito à organização sindical frente às práticas antissindicais na América Latina, são assassinatos de lideranças sociais, de dirigentes sindicais. Então, o pensamento crítico está profundamente enraizado na nossa prática social e na nossa realidade social. E a América Latina, me parece, tem uma rica tradição no enfrentamento às formas de exploração e de opressão, que se expressam em diferentes, que se expressam na nossa sociedade de forma distinta, porque temos o entrelaçamento da questão, por exemplo, de classe, de raça, de etnia, de gênero, tem-se a realidade dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos povos remanescentes, um movimento feminista forte, que olha de forma distinta quando se trata do tema da opressão, do patriarcado e da realidade das mulheres pobres, chefes de famílias em um continente em que 50% da força de trabalho se encontra na informalidade. portanto, é um pensamento vivo, ele está vivo e nunca foi tão necessário como este momento em que todos os valores liberais e do pensamento único estão sendo colocados em xeque. São as economias, inclusive, os países que seguem à risca o ideário neoliberal que estão conseguindo ter mais dificuldade de enfrentar a crise desencadeada pela Covid-19. Então, e que recoloca com muita centralidade a importância do Estado e das políticas públicas e das políticas sociais. Nós estamos presenciando o fracasso das políticas neoliberais na América Latina e um retorno, um crescimento, uma retomada das lutas sociais, do enfrentamento às eleições em vários países no último período, exemplo, da Argentina, ela tem demonstrado isso, essa centralidade, retomar, recuperar o papel do Estado e da democracia como elementos centrais. e aí nós temos muitas formas de estimular e ampliar esses espaços de resistência e eu vou me concentrar em apenas alguns deles. Por exemplo, é no âmbito das Américas que se destaca a vitória sobre a álcool em 2005, que era uma iniciativa organizada nos marcos do liberalismo econômico e o tratado seguia o mesmo modelo inclusive da NAFTA. O enfrentamento ao projeto de integração e a construção de uma campanha continental contra a ALCA permitiu inclusive consolidar uma experiência coletiva de resistência e de fortalecimento de sujeitos sociais na região e um processo intenso de mobilização e de luta através da presença ativa do movimento sindical latino-americano, um sujeito social importantíssimo nesse processo. A derrota da ALCA, por exemplo, abriu novas perspectivas de construção de alternativas de integração alicerçada em outros valores para além da própria hegemonia neoliberal. As políticas internacionais, por exemplo, que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, principalmente nos governos Lula e Dilma, orientados para o fortalecimento de maior integração política, econômica e social na América Latina do Sul e na América Latina e Caribenha, o tratado da UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas, criada em 2008 e formada por 12 países, e a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenha, criada em 2010 e formada por outros 33 países, ao lado da própria ampliação do espaço do Mercosul, são expressões concretas dessas iniciativas que, infelizmente, com o avanço dos retrocessos que nós passamos a vivenciar no conjunto da região, a maior parte dos países a partir de 2013, 2014, se interromperam. Então, a América Latina é tensionada no seu projeto estratégico e de integração continental através das iniciativas que a gente sabe muito bem, Estados Unidos, Aliança para o Pacífico. Então, iniciativas como a Unasul, por exemplo, representam um fôlego estratégico importante para a dinâmica da política na região. Portanto, avançar em compromissos políticos e claros com uma agenda social que assegure o direito, por exemplo, a segurança alimentar para todos os povos, nós somos um continente rico e abundante em recursos naturais e temos uma parcela enorme da população que vive na pobreza, na extrema pobreza e não tem o que se alimentar no seu dia a dia. Portanto, acabar com a fome na região é uma agenda central, uma agenda importante. Então, é necessário mais do que nunca um conjunto de iniciativas que configurem inclusive a nova geopolítica, espaços próprios e autônomos de cooperação econômica e política que tem a capacidade de expansão na região para se contrapor inclusive aos acordos bilaterais, às políticas de fragilização e de enfraquecimento das políticas públicas, das políticas de seguridade social, o trabalho, o ataque que estamos enfrentando nos últimos anos a partir de medidas de redução de direitos, de flexibilização muito comuns e muito semelhantes no conjunto dos países. Então, as ideias de integração regional estão cada vez mais presentes e necessárias, especialmente nesse momento histórico e profundos retrocessos sociais em vários países da nossa região. A América Latina é detentora de grandes experiências que impulsionaram transformações políticas e econômicas importantes, então é importante e necessário resgatar isso. E aí eu queria concluir destacando o papel da Central Sindical das Américas, da CSA, que ela é a expressão de um esforço coletivo do movimento sindical da região e representa uma alternativa de transformação ao modelo de sociedade predatório, desigual, concentrador de renda e de riqueza, por um projeto baseado na sustentabilidade econômica e ambiental e comprometido com reformas profundas, que promovem maior igualdade, mais e melhores empregos e aprofunde os mecanismos democráticos populares de nossa sociedade. e o Gustavo Kodas teve um papel muito importante para a construção dessa resistência na América Latina. Queria aproveitar, então, para o professor Sebastião Velasco continuar nesse assunto. Alguns exemplos que a Marilane deu agora, a gente viu voltar atrás, uma sequência de golpes aqui na região, no próprio Brasil, as questões ligadas ao mundo internacional ficaram bastante desvirtuadas, eu diria, no último período. Como que o pensamento crítico poderia ajudar a gente, então, a refazer o que foi destruído, o que está sendo desmontado e reconstruir de um outro modo? Eu vou começar com a provocação que você faz a respeito dos golpes. não só porque nós vivemos uma experiência traumática de golpe muito recentemente no Brasil, mas também porque nós devemos o retorno, o regresso do Gustavo ao Brasil a um golpe que inaugurou na América do Sul, que tivemos antes em Honduras, essa nova etapa de um novo tipo de golpe que foi o golpe judicial, político, judicial no Paraguai. E aproveito para dizer uma palavra adicional a respeito do Gustavo para o público que não o conheça. o Gustavo não é brasileiro, é Paraguai, chegou no Brasil já com uma experiência sólida, viveu no Brasil como militante e quando acontece uma eleição democrática no Paraguai e elege-se um presidente de esquerda, o Gustavo é imediatamente convocado para assumir uma posição de enorme relevo no governo paraguaio como diretor da binacional, Itaipu binacional e quando acontece o golpe no Paraguai o Gustavo volta ao Brasil e assume a sua posição de militante como se esta passagem pela elite pelos círculos do poder no seu país de origem fosse uma mera ocorrência, uma circunstância na sua vida absolutamente nada que o definisse. Então, alguém mencionou a condição do Gustavo como um intelectual orgânico e era isto, era um intelectual militante e um indivíduo, uma individualidade totalmente votada à tarefa da crítica e da transformação crítica da América Latina, enfim, da América Latina. O Gustavo era um internacionalista. Eu queria dizer uma palavra a respeito do pensamento crítico na América Latina que diz muito a respeito do impulso que move o Gustavo, que move os seus companheiros que estamos na luta hoje e que moveram no passado os fundadores da nossa reflexão crítica. América Latina ingressa no sistema internacional no momento, começo do século XIX, numa situação muito peculiar, porque encontra já modelos de organização política independente que se constituíram e se afirmavam doutrinariamente naquele momento na Europa, mas também nos Estados Unidos e tratavam, e tratava-se, tratou-se sempre na América Latina de organizar sociedades que diferiam muito daquelas sob cujos pressupostos esses modelos políticos foram construídos. Eram sociedades constituídas como colônias e como colônias de exploração e não de povoamento com estruturas sociais profundamente desiguais, no nosso caso, no Brasil, marcada pela existência desse infame, desse regime infame da escravidão, mas a relação servil era um elemento praticamente generalizado na América Latina, Espanhola e Portuguesa e numa região periférica e, portanto, dependente das grandes potências e, no caso, sobretudo, na América do Norte, México, e Caribe desde o início sob a pressão daquela potência do império que se construiu, então, que é dos Estados Unidos. Então, o pensamento crítico na América Latina tem, desde sua origem, se constitui nesse cruzamento de como vencer esse duplo desafio de criar condições sociais igualitárias, minimamente igualitárias, enfim, para atender o requisito mínimo de expansão, universalização da cidadania nos seus povos, coisa que, até hoje, nós desconhecemos, direitos civis no Brasil, e não apenas no Brasil, são negados a parcelas muito grandes da nossa sociedade, então, há essa tarefa de emancipação social e a outra de independência nacional, de autonomia nacional. Esses dois desafios que estão na origem do pensamento crítico latino-americano estão presentes hoje, estão presentes e eles se reatualizam a cada momento. Nós vivemos, as experiências foram mencionadas recentes, num período muito promissor, quase, eu diria, singular na história do continente, que foi a década, a primeira década do século XX, um período de expansão econômica e de avanço político e social. Nós estamos vivendo hoje uma onda que não é claramente, enfim, precisamente identificada como conservadora, porque não se trata de conservar para a direita no Brasil e na América Latina, mas de fazer voltar a roda da história é uma onda reacionária, é uma onda contra revolucionária, sobretudo, enfim, não tínhamos tanta ímpetos revolucionários no passado recente, é uma onda absolutamente reacionária e, nesse sentido, no Brasil e em outros lugares, uma onda que reproduz muitos elementos da experiência do fascismo do século XX. O pensamento crítico está vivo, a resistência a esse movimento é muito forte, esse pensamento e essa onda acontecem num momento em que o sistema internacional, para dizer uma palavra sobre a questão que você levantou, num momento em que o sistema internacional está tensionado por uma competição estratégica entre a potência que hegemonizou o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial e onde as tensões ascendem e, enfim, criam a ameaça de conflitos geopolíticos, conflitos militares no mundo grande. E a América Latina ingressa nesse mundo numa condição muito ingrata, porque essa potência, estou falando dos Estados Unidos, que perde espaço em várias esferas, tanto funcionais, tecnologia e tal, quanto espaços geográficos, tem na América Latina, sempre teve na América Latina o seu quintal, a sua zona de influência e nós estamos hoje, ao lutarmos contra aqueles elementos que reproduzem a situação de dependência e desigualdade em cada um dos nossos países, estamos lutando também contra as forças, digamos assim, desse império indecadente. Patrícia, o professor pontua algumas questões que chegam mais perto das suas áreas de estudo, porque a impressão que dá é que nós vamos precisar de novo estudar bastante o passado para construir o pensamento crítico do futuro, talvez. Eu acho que tem, Fernanda e colegas, em uma questão passado, eu acho que essa coisa de dar o passado para a gente construir o futuro, mas eu acho que a gente pensar, tem isso, mas eu gosto mais de pensar o seguinte, como é que a gente tem a experiência dos homens das mulheres do passado, como é que eles agiram numa situação absolutamente adversa e como é que eles pensavam a alternativa, acho que isso é, e aí, explicar o seguinte, na minha parte, eu trabalho com dois níveis de análise, primeiro é o movimento, essas possibilidades, das inúmeras revoltas, motis, edições, conjurações, confidência, esse é um momento, que a gente chama de história 1, depois o segundo momento, como é que você tem uma historiografia brasileira, latino-americana, isso é um movimento latino-americano, que apaga essas lutas, uma historiografia liberal, de cunho liberal, e que faz com que essas lutas sejam apagadas e que inclusive parte da esquerda cumpre uma ideia de que o Brasil nunca teve luta, que as lutas começam a partir de um dado momento que não tinha outro, né? Então, são dois níveis de análise que eu acho que eles são importantes para a gente pensar e como é que isso para a gente pensar um terceiro nível que eu acho que é a segunda pergunta do roteiro que a gente tem, de pensar essas lutas todas, como é que isso ainda, quais são ou não são, quais foram ou não foram as políticas que continuaram essa atuada de apagar as tensões dessa população que se organiza e se organiza muito no Brasil, no que hoje é Bolívia. para vocês terem uma ideia, o governo do Evo Morales, isso a gente, eu e Gustavo, a gente discutiu muito, a gente conversou muito sobre isso, eles tinham, construíram um ministério chamado História Decolonial para pensar a história produzida, protagonizada e produzida, escrita por indígenas, pelas nações, a Bolívia, o Estado Turinacional, e todas as várias nações que compõem, que compõem, compõem, na verdade, não está sendo apagado, o Estado Boliviano. Aqui no Brasil, e aí, o período que eu abordo, desde o século, desde quando o primeiro português pisa, invade o território, o território brasileiro, não é Estado ainda, você tem uma série de revoltas, para vocês terem uma ideia, os indígenas, o nosso primeiro, o primeiro regimento, de Tomé de Tousa, quando funda o Estado do Brasil, a burocracia brasileira, de 1539, ele não ocorre porque o Brasil era bonito, porque as nossas terras são, a minha terra tem palmeira, onde cansa a viada, ele ocorre porque era para disciplinar as inúmeras revoltas dos indígenas com os portugueses, porque havia ali uma opressão, os indígenas rapidamente, na população nativa, rapidamente percebeu a exploração que vinha, que estava acontecendo, e o uso da terra indevido deles, a cosmologia que eles tinham com a terra, e aí eles começam a se revoltar, tanto é que o regimento é claro e expresso, é preciso desmobilizar essas revoltas, é preciso punir os seus dois ou três cabeças, que eles chamavam, que eram os protagonistas, para dispersar essas tentativas de expulsão dos portugueses, cedendo terras. inclusive a terra é uma questão muito forte desde tempos, inclusive é a maneira pela qual os homens que participaram da constituinte do Estado brasileiro, a primeira, carta magna, de 23, a carta sai, autoridade de 24, como é que eles vão excluir boa parte da população por meio do critério de propriedade, propriedade de gente de terra, então é uma excursão muito forte, é muito importante, como é que no Brasil você tem uma luta do tempo ídio pela possibilidade de fazer política, esses homens escravizados, as mulheres escravizadas, você tem toda uma tradição de pensamento da ilustração portuguesa, que é uma ilustração absolutamente diferente com a França, que não rompe com o Estado e não guilhotina seu rei, aliás, o contrário, ela fortalece o Estado absolutista e ela fortalece a figura do rei, algo que você tem uma tradição de pensamento italiano, o Moratório Genovese, como é que esses homens, a despeito de uma hegemonização desse Estado absolutista português, eles estão lutando contra o Estado, qual que é o momento que eles fazem o turning point? Quando que o próprio Estado e a própria situação passa a ser motivo de crítica? E aí, um movimento que eu começo a pensar isso é o que eu estudo, pesquiso há anos, que tem um livro publicado sobre isso, alguns artigos, que é a congelação baiana. Como é que você tem esses homens se manifestando na rua, ocupando espaço público da rua e colocando, escrevendo boletins manuscritos, publicando, afixando em locais públicos da cidade, chamando o rei de indigno coroado, isso é um negócio maravilhoso. E aí, fazendo um programa de governo que eles chamam de República Democrática vai imenso, muito sofisticado. A partir de umas leituras que a coroa portuguesa, aqui no Brasil, você tem imprensa proibida e você tem a universidade proibida. E a coroa portuguesa, num certo momento, tem uma política de enfiar as obras líderes, escritas na educação portuguesa, e que eram líderes na época da Revolução, para o setor dominante e letrado do território do Brasil, para que esse setor visse os horrores da Revolução. O qual é que esse setor, a leitura e a formação, é um ponto super importante na relação com o CODAS, você não controla a leitura e a formação. Como é que você lê? Essas leituras eram feitas em reuniões que envolviam vários setores de homens e de mulheres. Então, o significado que esses homens davam para essas leituras foi muito incontrolável. E são essas as brechas que rompem com o pensamento hegemônico. são essas brechas que começam a movimentar placas tectônicas em vários lugares. Na França, na Inglaterra, no que hoje é Itália, na Alemanha, no que hoje é Alemanha, na América Latina como um todo. Então, você tem uma série de pipocando, uma série de movimentos que mudam a história da humanidade. Mudam completamente. Ah, mas o Brasil é sempre muito atrasado. Isso é uma mentira, uma bobagem. A gente muda no mesmo período. Agora, a nossa modernidade é uma outra modernidade. Uma modernidade que é pensada junto, é aquilo que o Cristina chama de a liberdade diante do liberalismo. Como é que você fica? Esses caras, eles vão dando nó em pingo d'água para justificar a liberdade de alguns e a servidão, a escravidão de outros, de muitos. Mas é liberdade. Não deixa de ser liberdade. Você tem a segunda escravidão no XIX, que é uma escravidão numa lógica capitalista. Enfim, o debate é grande. E isso tudo para dizer, você tem uma série de movimentos no período colonial. Uma série. São incontáveis. Agora, os no final, da metade do XVIII em diante, eles são muito fortes, tanto é que eles não são mais considerados como motines, sedições, são considerados como inconfidências e congerações. É toda uma discussão teórica sobre isso. Eles estão questionando o regime e propondo alternativas para a crise de mundo, de questões. Eles estão questionando, inclusive, eles estão lutando para que suas humanidades não se dêem apenas pelo trabalho, mas pelo exercício político. Eles estão reivindicando o direito de fazer política. Eles foram mortos e foram enforcados condenados, escortejados. A coroa portuguesa, ela vem com o monopólio da violência, a sua superioridade intrínseca e transforma isso no espetáculo. São dois seguidos. Um em 1792, que é o enfocamento, o escortejamento do Tiradente, do conhecido Tiradente. E depois, a congelação baiana, você tem quatro homens livres, pobres, negros, pardos, que o espetáculo é absolutamente macabro e que mobilizou toda uma sociedade e teve notícias para os vários lugares. Na América Latina, tem notícias. Enfim, e aí, como é que você tem uma historiografia, mesmo na esquerda, sobretudo ligada à esquerda paulista, que ela vai dizer o seguinte, olha, esses homens, por que eles foram que estão fazendo política? Eles foram, ela faz uma leitura muito liberal, é marxista, mas você absolutamente entende que esses homens, eles não tiveram protagonista dessas lutas, que eles foram a vanguarda, eles ocuparam a linha de frente, mas a elaboração do movimento se dá por aquilo que eles entendem que era a burguesia nesse período, no final do 18. Estou falando de uma transição. Caiu o Prado Júnior, que é ótimo, Fernando Novaes, Carlos Curtado, enfim, uma série de coisas, que é ótimo. Eles não dão conta do que de fato esses homens elaboram, programas de governo, elaboram críticas, eles se posicionam, por exemplo, em uma disputa diplomática com a França e Inglaterra no final do 18, eles se posicionam em uma aliança com o Castela, então eles estão mandando petições, o ato de peticionar para a coroa portuguesa, como é que isso vai criando uma noção de direitos que a coroa devia responder ao seu, eles estão solicitando coisas, eles querem terras, eles querem o direito de fazer, de estudar, de ler, eles querem o direito, é muito interessante, então eu acho que são dois níveis, e eu acho que o segundo nível é uma, aquilo que eu conversava com o Gustavo Codos, o William também, o William, a gente conversou muito já sobre isso, que está na hora da gente, de um setor, de uma parte da esquerda brasileira, olhar para as suas análises do passado, e ter um acerto de ponta, com o carinhoso, com o seu passado, no sentido de, como é que a gente, qual é o lugar da luta popular, e qual é o lugar do intelectual na luta popular, no fundo a gente está lidando com isso hoje, é o problema hoje, é o problema que acompanha as histórias dos partidos comunistas, a Inglaterra, por exemplo, os exploradores, o Thompson, o Robsbaw, estão quebrando o palco com aquilo, com os estruturalistas ligados aos autosserianos, qual é o embate, o lugar do intelectual dentro de um partido de trabalhadores, por exemplo, qual é o lugar de uma revista feito, o Caderno Codos, na estrutura partidária, num partido como o PT, por exemplo, que, enfim, a cada congresso me parece que tem uma política de afastar pessoas, está certo? E organizar, acomodar forças dentro, isso é uma crítica que o Gustavo fazia muito, e que certamente se o Gustavo estivesse aqui conosco, jamais ele deixaria esse movimento acontecer, tanto na Fundação Percel Abramo, quanto na FLAF, porque ele entendia, e eu acho que é isso, o caminho é esse, que esse movimento, essa crítica, primeiro historicizar essas lutas, é importante, depois refletir sobre a escrita da história dessas lutas é um movimento fundamental para a gente se pensar como esquerda, qual o caminho que a gente vai fazer, o que essas lutas, qual é o legado, o que esses homens, até hoje, se abre o livro didático, essas revoltas não estão no livro didático. E nós ocupamos o governo, nossos governos, eles governaram durante 16 anos, quase, 13 anos, foram quase 4 mandatos, até hoje, não houve uma alteração no livro didático em relação às revoltas do passado, essa é uma coisa inacreditável, você pensar isso, teria uma década, uma geração toda formada já, no pensamento crítico de que houve muita luta, houve muitos anos, a nossa própria independência, cujo bicentenário é o ano em 2022, começa em 20, as cortes de Lisboa, 20, 21, as experiências constitucionais, isso não está dado, as pessoas não sabem, os alunos não sabem, você tem gerações que não, e que podiam se reconhecer na luta desses homens negros, essas mulheres negras, trajetórias fantásticas, lutas fantásticas, então eu caminho por aí, pensar para a minha realidade, como é que essa realidade tem seu passado, acho que é menos para dizer o que a gente tem que fazer no futuro, mas é para construir o seu presente mesmo, como é que é o lugar dessas análises dentro do presente, isso diz, acho que caminha muito num desejo do presidente Lula, quando estava preso, hoje em dia ele parou de falar um pouco sobre isso, porque é uma pena, que ele leu muito na prisão, e que a sensação que dava é que ele estava descobrindo tudo no passado, uma escravidão, uma escravidão, tem, existiu, durante quase quatro séculos, ela precisaria ocupar o centro dos nossos debates, porque ela, como é que ela vira, mesmo a cabeça, mesmo o conflito desse travidão, e não por um decreto da princesa Isabel, como o bolsonarismo quer passar, mas por um, intensas lutas dos escravos e ex-escravos e libertos, qual o lugar do liberto, no 19, uma discussão de liberdade e de cidadania, cidadania social, cidadania política e cidadania civil, o Brasil até hoje não tem o três, muita gente não tem o três, qual o lugar desse liberto na abolição e na pós-abolição, como é que a república organiza esse setor social, tanto do ponto de vista do movimento social, confusão da análise, então é isso, não sei se ficou muito confuso, mas de qualquer forma, é isso mesmo, são dois níveis de pensamento. William, eu acho que vai sobrar para você tentar responder esses questionamentos que a Patrícia deixa assim para uma pulga atrás da orelha da gente, pensamento crítico e revolta, a revolta vai alimentar o pensamento crítico, como é que você vê esse debate, ele é um debate complexo, mas eu acho que você consegue iluminar nossos caminhos também, como já fizeram Sebastião, Patrícia e Marilane. iluminar os caminhos é um desafio bastante complexo em geral e problemático nessa conjuntura, sobretudo se a gente levar em consideração a trajetória da América Latina e do Brasil em particular, onde não necessariamente nós internalizamos os valores do iluminismo, o importante iluminar é muito mais difícil. como você passou a estudar energia junto com o Gustavo, inclusive, eu acho que você vai ter que iluminar sim. Pois é, não tenho essa pretensão não, mas eu sempre aprendo muito ouvindo Marilane, Sebastião e a Patrícia, que assim como o Gustavo também são meus professores de fora da sala de aula. O Sebastião não sabe, mas eu já debati muito com ele, já me ancorei muito nas formulações dele, briguei com ele, lendo as pesquisas sobre Estado, empresariado, as formulações sobre a globalização. Sebastião, biografia constante e permanente nas minhas leituras. A Patrícia, eu tenho a oportunidade de conversar mais de perto e é a minha professora de História que me ajuda a entender esses desvãos e esses descaminhos da construção do Estado no Brasil. E a Marilane, ela não está mais aqui com a gente, mas ela foi minha professora mesmo. E há anos atrás, quando eu estava ainda me iniciando nas ciências sociais, ela era uma das que me estimulava a ir para a economia. mas, então, assim, acho que todos eles apontam, Fernanda, elementos que são fundamentais para a construção do que é essa tradição do pensamento crítico na América Latina e que está por trás do espírito da revista Codas, que é esse elemento de insubordinação incessante contra a construção de um pensamento que se pretenda a único, essa perspectiva que nos coloca diante de uma reflexão que busque construir caminhos para que a gente possa consolidar uma independência de fato e construir uma soberania nacional para os países latino-americanos, essa dimensão de consolidação ou de luta pelos direitos da cidadania que possam ajudar na construção também da soberania popular, numa história marcada por um conjunto de resistências, de comunidades originárias, de povos fundadores e que cria esse caldeirão que coloca o pensamento crítico latino-americano, eu acho que diante de um desafio permanente que é esse de enfrentar as amarras do passado para criar esperanças para o tempo presente e projetos para o tempo futuro e por isso ele tem no seu núcleo essa dimensão do questionamento, o questionamento como manifestação política da indignação e o questionamento como manifestação intelectual do ato de fazer perguntas. E você me incitou a dar respostas, mas eu vou fugir do seu desafio e vou me ancorar nas velhas provocações do Gustavo Codras sobre a necessidade de a gente saber fazer perguntas nesse momento, porque talvez esse seja o primeiro passo para a gente começar a desenhar respostas. E vou fazer uma coisa aqui bastante imprudente, que é compartilhar com vocês duas perguntas sobre as quais eu conversava muito com o Gustavo e que orientavam, desculpa, orientavam, no certo sentido, as últimas reflexões que a gente compartilhou. E eu acho que elas dialogam muito bem com esse espírito que está por trás daquilo que apontou o Sebastião e a Patrícia. Além de trazer uma criatividade ousada do próprio Gustavo em manejar e articular autores diferentes para colocá-los a serviço daquelas questões que ele considerava as mais importantes. A primeira pergunta, e que eu acho que é um desafio que está posto para a América Latina hoje, para o Brasil, o Gustavo pensou e compartilhava sistematicamente de um livro sobre o Max Weber, um livro do Jacob Maier, que se chama Max Weber e a Política Alemã, que ele enunciava da seguinte maneira, o Weber enunciava da seguinte maneira, nesse livro tem uma carta do Weber discutindo o contexto de crise da República de Weimar e ele fazia a seguinte pergunta, e eu vou ler de acordo com a transcrição do Gustavo, a pergunta feita pelo Weber, é a seguinte, pode associar a democracia conquistar o Estado ou ao contrário, o desejo pelo Estado controlará o Partido Social Democrático? Essa relação entre a estrutura de poder e o projeto político é uma primeira questão que está enunciada nessa pergunta feita pelo Weber e que alimentava algumas questões que estavam por trás da reflexão do Gustavo. e como ele era, assim como o pensamento latino-americano crítico, um heterodoxo, quando não um herético, ele combinava essa pergunta com uma segunda que ele pensou do Gramsci e de uma carta do cárcere, onde o Gramsci coloca a seguinte pergunta, é possível realizar uma revolução dentro dos marcos de uma Constituição e essas duas perguntas de rios absolutamente distintos, um pensador liberal elitista como Weber de um lado e um pensador revolucionário marxista do outro, encontravam uma confluência na reflexão que o Gustavo fazia sobre a América Latina e penso que são muito atuais. Como o Gustavo era, acabei de dizer aqui, também um provocador, ele tem um texto que ele lança a mão dessas duas perguntas. o William caiu? Curiosidade, como é que ele ia concluir isso? Ou talvez ele esteja concluindo, não sei se ele percebeu que tinha caído. Ele deve estar voltando, não é? Agora, engraçado, essas perguntas que o Gustavo fez são muito interessantes, não é? Você está perguntando se é possível fazer uma revolução nos marcos da Constituição. Fernando e Sebastião, no debate dos deputados, estava vendo isso, estava gravando aula do curso de pós-graduação, fez um curso aqui na UFBA chamado Justiça e Poder, até metade do século XIX. E aí, como tem agora de centenário da deputação brasileira nas costas de Lisboa, que é algo super importante, em debates sobre quem é cidadão, quem é nação, não sei o quê, tem uma turma, a turma mais radical desse grupo, então você tem eleições nas antigas províncias, Bahia, Minas, São Paulo, Minas Gerais, e eles vão para Lisboa porque o Brasil já tinha sido alçado na categoria de Reino Unido, então eles tinham assento constitucional ali, na Constituinte. o debate é maravilhoso. O mais radical dele, o mais, o mais radical não tocava na escravidão, porque a escravidão ninguém tocava, ninguém queria mexer na escravidão, agora o debate gerava em plano justamente dessa questão. É possível, qual o lugar da Constituição? Por que a gente, a Constituição ela serve para evitar ou promover ou, como é que chama? Ou promover a revolução. Minas Gerais, é muito interessante, porque a força que ganha, eles brigam, tem briga de física, é animado, o debate ali era super animado, porque você tem uma turma que queria recolonizar o Brasil, queria recrudecer as relações comerciais e sociais e políticas. Agora, a turma que ganha é justamente essa turma que quer recrudecer, que é uma turma que, enfim, é que perde um pouco a sua força por uma política de moderação da turma ligada ao José Bonifácio, a palavra de ordem deles é o seguinte, queremos Constituição, não queremos revolução. Isso é muito a cara de todo o processo de formação do Estado no 19, eu acho muito interessante o debate para mim. Bom, ao que tudo indica, então, a gente continua aqui essa conversa, né? Vamos ver se o William retorna para finalizar e ficamos ansiosos com o desdobramento da fala do William, mas eu acho que aqui entre nós, então, seguimos no assunto para concluir a nossa conversa, né? Que era a gente começar a descobrir ou pelo menos a deixar aqui enunciado qual é a situação dos espaços críticos e de resistência na América Latina hoje. Então, eu pediria para o Sebastião fazer essa colocação já para a gente finalizar mesmo. Olha, Fernanda, eu não saberia, digamos assim, não teria pretensão de dizer qual a situação dos espaços críticos na América Latina. Eu acho que a América Latina hoje vive, digamos assim, mas não é de hoje, sempre foi assim, situações muito diferenciadas, não é? Não apenas no tratamento, no combate ao coronavírus, na política, você olha o Brasil e a Argentina e, enfim, é a diferença da água para o vinho, não é? Então, acho que a coisa, uma das coisas importantes e já mencionada é a necessidade imperiosa de estabelecer ou reforçar, estreitar as relações entre os espaços críticos em diferentes países. Nós, apesar das diferenças, temos uma situação compartilhada que é aquela que eu mencionei, estarmos num espaço estratégico vital para uma potência que está hoje, não sei como será no ano que vem, mas hoje nas mãos não é apenas a potência imperialista que sempre foi, mas a potência imperialista empolgada por uma internacional de extrema-direita que está organizando a extrema-direita em escala mundial. Então, a primeira coisa é essa, os espaços de resistência têm raízes nacionais, mas se integram, devem se integrar necessariamente porque a luta política no mundo de hoje é uma luta política que está internacionalizada. Inclusive, as eleições, as disputas políticas locais não são locais porque a propaganda, a publicidade, enfim, os dispositivos não são locais, as plataformas que lançam as fake news estão espalhadas no mundo todo. Então, nós estamos num mundo que não é globalizado daquela forma que no passado se dizia, olha, não existe mais países e tal. Existem fronteiras, mas elas estão interligadas de uma maneira muito complexa. Então, o internacionalismo é um imperativo e é um imperativo para a resistência. E nessa mesma linha, do ponto de vista intelectual, eu acho que a América Latina ganharia muitíssimo se olhasse com o interesse sustentado nas experiências de outros continentes que vivem nesse mundo interligado, mas a partir de posições no espaço geopolítico muito distantes. O debate indiano, por exemplo, a respeito das questões que são universais, que são as nossas questões, mas que são universais, é riquíssimo e é uma pena que o pensamento latino-americano conheça pouco esse debate e essas experiências. Patrícia, então, para a gente concluir aqui seus apontamentos sobre o que é possível, o que não é possível, a gente está falando de um processo no meio de uma pandemia, mesmo assim, a América Latina está se levantando, essa semana mesmo teve problemas, o Chile voltou a ter reação da população e tal, então, o pensamento crítico está mais do que nunca necessário. eu concordo com o Sebastião, também não tenho a pretensão aqui de fazer um levantamento dos... mas pensar questões que não são muito comuns no projeto de Patria Grande, como é que a gente se articula na luta e na elaboração, como é que as coisas têm sido pensadas. eu acho que a América Latina e a gente aqui, eles, esse colorante espanhol e a gente esse colorante em Portugal, aí depois com uma série de movimentos sociais, a gente tem muito em comum, eu acho que fazer essa troca de informação é um primeiro lugar, um primeiro passo, é importante ler, o Gustavo sempre falava, mas como é que a gente tem uma... o que a formação ocupa um lugar central? Para ele ocupava um lugar central nas discussões, na formulação, o último artigo que ele publicou, eu estava na Bolívia, ele me mandou para a gente discutir, é um negócio inacreditável, o papel do bolsonarismo na América Latina, na verdade, o papel do pensamento autoritário da extrema direita na América Latina, a capacidade de você pensar o fenômeno, os eventos históricos em dimensão maior do que aquilo que é muito local. Então, assim, eu concordo com o que muito no que o Sebastião, acho que a gente precisa trocar informações e olhar para outras experiências também, em outras localidades. Luz também, construir uma identidade de luta a partir do outro também, do que o outro, como o outro luta, que eu acho importante. pensar também, levar em consideração aquilo que está fora do conhecido. Então, por exemplo, como é que o Chile, ele vem há tempos, ele não sai das ruas, mesmo com uma pandemia. Aqui no Brasil, você teve, em São Paulo em especial, você teve recentemente uma manifestação de algumas pessoas de uma torcida do Corinthians que vão ocupar as ruas e que vão, de alguma maneira, ocupar o espaço que eles estavam se sentindo muito indignados, que estava sendo ocupado pela extrema-direita. Você tem a enfermeira lá em Brasília, eu acho que você tem uma série de comunidades indígenas articulando, você tem paraisóqueles articulando na pandemia. Então, assim, acho que tem muita coisa acontecendo. A questão toda é que a divulgação dessa muita coisa nunca ocupa os lugares, a imprensa mainstream, nunca vai... A imprensa... Cabe a gente do lado de cá divulgar, fazer essa divulgação e, enfim, tentar encontrar campos de coisas em comum. Na época do golpe, eu, quando eu estava na Bolívia, eu fui encontrar com os amigos que estavam fazendo a campanha do Evo, lá, eu saí da Bolívia, logo depois foi o golpe, logo depois foi, aconteceram as eleições e o golpe na sequência. Tudo isso para dizer o seguinte, naquele momento, eu já tinha uma série, aquilo já estava ali, aquela tensão, aquela pressão, já tinha ali. Eu fiquei estudada num bairro que se fosse media alta de Montalacoto, onde o Linera tem casa, mora, morava, foi expulso, e ali você já via que a coisa ia estourar. Então, assim, pensar também a América Latina como um espaço que foi de experiência imperialista, eles fazem aqui conosco o que é de pior tipo de experiência, o bolsonarismo me parece que está nessa toada. E aí é isso, pensar como é, acho que a pergunta se a Constituição ela evita ou ela dá o Estado da Revolução, é pensar assim, será que a resistência hoje, ela está nos espaços institucionais de luta? Estou me referindo mesmo a sindicato, a partido político, será que é isso? Acho que longe da resposta pronta, também, a resposta, como é que a gente vai pensar essa pergunta? qual a resposta que essas localidades têm, esses espaços têm dado hoje para o bolsonarismo? Eu sou da turma que acha que o bolsonarismo é tão forte, ele vai além dos personagens, ele é uma política de extrema direita e que, inclusive, ele incide sobre a esquerda, a esquerda tem esse sentido, a esquerda, o Bolsonaro, por isso que ele é forte, por isso que ele ganhou, por isso que ele ainda, apesar dos pesares, apesar de toda a necropolítica, esse estado de genocida e suicida, aquela testa do sacoático do concurso, você concorda? Como é que as pessoas estão dispostas a morrer pelo mito, o grau de adesão, de adesivo dessa parcela da população, ela também, ela mexe com a esquerda, ela causa, o bolsonarismo, ele incide da esquerda, em que medida, um recuo visível nas lutas do movimento feminista, das lutas, daquilo que a gente acumulou ao longo dos nossos governos, lutas do movimento negro, alguns dos nossos setores da esquerda possam tirar absolutamente a vontade a liberar também, olha, todos os sacos cheios de ter que pensar um evento com mulheres e homens, todos os sacos cheios de ter que pensar um evento com homens brancos e mulheres e negros, enfim, no dia a dia, no cotidiano, a gente tem acompanhado que o bolsonarismo, ele é forte, ele mexe, ele tem mexido com vários, com setores além dele, porque ele encontra paralelos, a piada com mulher, aquele machismo, isso não é uma, como é que chama, um privilégio, isso não é a natureza só do bolsonarismo, tem muito isso em alguns setores do centro e da esquerda, infelizmente, então, eu acho que são lutas diversas em vários níveis, que a gente vai travando, tem que travar, os processos dos eleitorais, como é que você tem as questões sindicais, os impostos sindicatos, enfim, acho, então, para pensar com Sebastião, com Fernanda, com o Willian, que caiu a conexão e com os colegas do conselho da revista, Andréia, Júlia, enfim, acho que a revista vai ser um importante espaço de elaboração, de resistência e de alternativas, pensar alternativas em comum ao que é comum nessa localidade americana latina e o que é comum ao comum do ser humano, aos homens comuns, aos nós comuns, como é que a gente vai resistir a esse fenômeno imenso de fascismo, esse fascismo atual, um fascismo, enfim, redivivo, como é que isso e quais são as brechas que a gente vai construir e a gente vai construir brechas. Acho que a revista pode ser, o Caderno de Codas, pode ser uma brecha, uma construção de brechas, que é aquilo de ruptura com pensamento hegemônico, de que é isso, tanto o fascismo, ele conta com a morte de milhares de pessoas, quanto os setores do centro, quando não estão se mobilizando para tirar o fascismo do poder, também está contando com a morte, não diretamente, mas, enfim, está deixando correr esse fascismo, então, isso também é muito complicado. Então, eu acho que tem um ganho para a esquerda de maneira geral, para a petista em particular, que o Gustavo era filiado, ele tinha toda uma... Ele lutava muito pelo papel do PT como força hegemônica no campo da esquerda, então, eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, então, o Caderno Codas, ele é um espaço de construção acadêmica, né, e também de militância, então, eu acho que ele pode ter uma brecha de poder. Obrigada, Patrícia, obrigada, Sebastião, a gente deixa aqui também os agradecimentos a Marilane e o William, que estiveram aqui conosco, mas problemas internéticos hoje atrapalharam um pouco a nossa vida, e um salve muito importante, eu acho que era bom a gente fazer, para a Andréia de Azevedo e Júlia Tibirissá, assim como para o Marcelo Manzano, na coordenação da maestria e desse projeto todo que fez surgir o Caderno Codas. A partir de hoje e de agora, o caderno está lançado, disponível para você fazer download na página da Fundação Perseu Abramo. até a próxima edição, fiquem bem, fiquem em casa, obrigada. Obrigada.